O Parnaíbe Esporte Clube reuniu a imprensa local e da região ontem à tarde para a apresentação oficial de membros da diretoria do também técnico que será responsável pelas estratégias esportivas junto aos jogadores do clube. Na tarde desta quarta-feira, a nova diretoria do Parnaíbe Esporte Clube foi apresentada em coletiva de imprensa. O presidente eleito, Eureliano Barros, não compareceu ao evento. Na oportunidade, o novíssimo técnico do clube, o mineiro Vladimir de Jesus, enfatizou sobre suas pretensões. Segundo ele, o objetivo é antecipar o início dos treinos para o dia 26 deste mês, tendo em vista que a estreia do Tubarão no Campeonato Piauiense já é no dia 16 de janeiro. É muito bom voltar ao Parnaíba. É muito bom voltar a esse clube, um clube muito tradicional, um clube centenário, um clube várias vezes campeão estadual e que eu tenho por ele um carinho muito grande. Fiquei muito satisfeito com o convite da nova diretoria. Pude acompanhar, tanto ontem quanto hoje, o trabalho dessa diretoria em fortalecer ainda mais a marca Parnaíba e fazer o Parnaíba cada vez mais forte. Estamos em busca de uma equipe, não é fácil contratar de última hora. Muitas equipes já contrataram, muitos jogadores já têm pré-contratos assinados, ou muitos jogadores já estão até treinando em outras equipes. Então está difícil a gente montar a equipe ideal que a gente quer. Nós temos pouco tempo, são 18 dias de trabalho, porque a gente inicia dia 26. Mas a gente tem que otimizar. Temos que fazer desse limão uma boa limonada, trazer jogadores que trabalharam comigo, jogadores que se conhecem, jogadores que conhecem o Campeonato Piauiense, para que a gente possa otimizar o pouco tempo que a gente tem, montar a equipe competitiva como deve ser. O vice-presidente do clube, Paulo Armando, destacou que apesar da preparação do time não ter começado ainda, mesmo restando poucos dias para o início do torneio, as expectativas para a disputa são as melhores. Com muita expectativa boa, muita manifestação da sociedade, dos ex-presidentes, já estamos aí com uma equipe pronta para realmente receber o Fluminense no dia 15. Eu espero em outra oportunidade de mostrar isso para vocês, como a cidade e os desportistas abraçaram essa nova composição, essa nova diretoria do Parnaíba. A preocupação de Vladimir está estampada em seu rosto. O tempo de preparação é curto, mas ele pretende colocar em prática a experiência adquirida em outros times para fortalecer o time do litoral. De acordo com o técnico, o novo gestor tem dado liberdade para que boas contratações sejam feitas e, consequentemente, mudanças nas táticas de jogo serão implementadas, com o fim de tornar o azulino vitorioso. São pessoas abnegadas pelo clube, pessoas que estão querendo fazer um Parnaíba muito forte, fortalecer essa marca que já é tão forte. Então são pessoas que estão dando, prestando serviço e dando autonomia para que a gente possa tentar fazer o melhor. Eu não vou acertar 100% e ser impossível, mas nós vamos tentar, com esse amparato, com esse apoio, com essa sustentação que toda a diretoria, sem tirar nem por ninguém, está dando, fazer o melhor possível, contratar o melhor possível, trabalhar o melhor possível e buscar os melhores resultados.